Eu queria agradecer, porque agora vai ter vindo a mesa. Foi muito legal pra mim. Eu cantei como se eu estivesse com meus amigos. E eu tô. Eu tenho certeza que todo mundo só tá desejando coisas boas pra todo mundo aqui. E mesmo assim a gente não tá imune. Porque eu tô há nove dias com minha conta hackeada. Maqueado meu Facebook, meu e-mail. Mas enquanto tem gente fazendo mal, tem gente fazendo bem. A gente combate o mal fazendo bem, a gente não combate o mal. A gente tem que vibrar uma boa, rapaziada. Mas o universo tá precisando de energia mesmo. Vibrar coisas boas, pensar coisas boas, fazer coisas boas. Essa aqui chama Vambora. Eu fiz com vários parceiros, os cancionistas. O Tato, do Fala Mansa, que hoje é... Eu sempre fui fã dele. Hoje ele é um dos meus melhores amigos. E a gente tem umas 40 músicas juntos. O Zé do Plante Raiz, que é do Reggae. O Manuca, que é um poeta baiano performático. Um cara que sai na rua fazendo poesia a vida inteira. E o Marcelo Mira, que é do Almadim. E todos, cada um na sua geração, idade. E todo mundo vive da música. E é lindo de ver que... A gente se junta pra fazer coisas... Escrever coisas. Que tornam especiais quando as pessoas ouvem. E quando elas sentem. Se torna especial. Mas o Vambora é uma música que é um rino pra gente. Tá sempre difícil. É sempre mais difícil. Mas agora a gente vai embora. Tá bem possível pra gente. Se a gente acreditar, correr atrás da gente. Tá bem possível pra nós. Já passei tanto tempo tentando encontrar. Uma palavra, um sentimento, pra te contar. Mas na verdade, agora é sério. Pra que segredos? Não tem mistérios, não. Eu já esperei demais no sol. Eu já pedi demais pra lua. Encontrei bem mais em mim. E a luta continua. A cada passo, a cada gesto, a cada direção. Leve o amor no coração. Agora, agora, nada é impossível pra nós. Agora, agora, nada é impossível pra nós. Eu já passei tanto tempo tentando encontrar. Uma palavra, uma palavra, um sentimento, pra te contar. Mas na verdade, agora, nada é impossível. Mas na verdade, agora é sério. Pra que segredos? Não tem mistérios, não. Eu já passei tanto tempo tentando encontrar. Eu já pedi demais no sol. Eu já pedi demais pra lua. Eu comprei bem mais em mim. E a luta continua. A cada passo, a cada gesto, a cada direção. Leve o amor do coração Agora, vambora Nada é impossível pra nós 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 Agora, vambora Agora, vambora Nada é impossível pra nós